Para você ligado ao vivo na tela da EA Sports, daqui a pouquinho tem bola rolando. Boa noite! Aqui na cabine, eu, Gustavo Villani, com um grande amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro, para todos os lances. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. É Manchester City e Paris Saint-Germain. Villani, hoje começa o longo caminho até a final da UEFA Champions League. É a primeira rodada da fase de grupos e tem aquele frio na barriga da estreia, aquela ansiedade de poder jogar bem. Fala aí, galera. Beleza! Elio Fernandinho, para mais gameplay, trazendo para vocês hoje Manchester City vs PSG. E a gente vai estar com o PSG hoje, jogando aqui no Xbox Series S. Primeira vez esse clássico aqui da UEFA Champions League. Bora lá para a jogatina. Deixa o like, ativa o sino, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. E bora lá para esse gameplay aqui. Épico! Agradeço a todos os amigos e parceiros. Galera que quer pedir salve aí, comenta aí. No próximo vídeo eu vou mandar salve, vindo aqui no modo lendário, galera. Vem, pai. Vem, vem, moleque. Toma! Modo lendário. Vamos fritar, mano. Vamos fritar os caras aqui, porque se der boia, é tomar gol fácil. E é isso aí, recorde de like para cada gol. Tamo junto. Ativa o sino, compartilhe. E é nóis, tamo junto. O gol não foi tão bonito, mas... Tamo junto. Bola para frente, tem que vir com força total, porque, mano, esse modo aqui é difícil demais tomar bola. No finalzinho da gameplay, vocês vão ver que é lendares. Olha lá. Olha lá, como é treta. É um ataque e um gol. É um ataque e um gol dos caras. Vem, 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 vem. Ajuda aqui. Olha lá, ó. Cê é louco. Ah! Muita treta. Aí, já achei que ia perder, olha lá. Um pequeno. Kim. Nossa, que viagem, mano. Apertei o Y aqui, mano. Ah, galera, ó. Peraí, ó. Tamo aqui, ó. Pra quem não sabe, ó. FIFA Avaliação. Eu tô jogando modo dentro do próprio Black Knight aqui do... Black Knight. Do Xbox Series S. Vocês viram lá, né? As versões XS. Ali não aparece. Olha lá, começando a avaliação. Já tô, mano. Já tô na avaliação já do jogo. Já usei a avaliação do Play. Aí, acabou. Falei, não. Agora é hora de a gente usar. Porque como eu sou Game Pass... Mbappé. Mbappé, ó. Boa, moleque. Neymar, vamos, moleque. Toma. Aí. Como eu sou Game Pass... Aqui... Aí eu vou parar de assinar lá a EA Play. Porque aqui a EA Play, mano, tem tudo, velho. Lá eu não vou pagar mais a Playstation. A Playstation só vai ser os jogos exclusivos mesmo. Que eu vou trazer, tipo, o Gran Turismo. É... Galera, eu tô mó empolgado pra comprar o Play 5 também, tá ligado? Enfim. 2x0 pra nós. Modo lendários. Tamo junto. Gabriel Jesus. Vai descendo pro ataque. Eu não sei por que que... Ah. Vamos triturar, velho. Galera pede. Fernando... Ó, vamos dar aqui mesmo. No meio da rua. Oh. Ih, a galera pede pra eu trazer carreira, mas... Carreira vai ser... Depois que eu terminar aqui essa avaliação e o jogo estiver mais barato. Porque, mano, tô sem condições de comprar jogo. Tá foda. Já paro 50 reais quase por mês. De Game Pass Ultimate aqui. Ele leu bem a jogada. E é isso aí. Vamos que vamos. Ai, ó. Aí, essas fintas que é foda. Nossa, que toque erradaço dos caras, mano. Olha. Puta que pariu. Que golaço que eu tomei. Esse vale-replay. Cê é louco, mano. Cê é louco. Que golaço foi esse? Nossa, velho. Olha isso, mano. Olha. Nossa. Gol mais bonito do PC que eu já tomei, hein. Olha. Cê é louco. Na gaveta, velho. Goleiro não pegava. Não tem goleiro que pegava essa. Rapaz, tá vendo? É um ataque e um gol dos caras. Marco Verratti. Neymar. Muito marcado aqui. Leandro Paredes. Vai, Neymar. Vamos, vamos pra cima, Neymar. Verratti. Olha o Verratti descendo com a bola. Bloqueio chute. Opa. Sai, velho. Mano, como pode? Pega, pega, pega. Ah, não pegou. Kevin De Bruyne. João Cancelo. O Manchester City segue controlando a... Galera que quiser salve, comenta aí que no próximo FIFA... Vou responder o salve da galera. Para conseguir reverter essa derrota parcial. Gabriel Jesus. O árbitro dá vantagem. Deixa o City prosseguir com a bola. Olha. Toque para o De Bruyne. Não, não vai empatar, né, mano? Olha o gol de empate. Não. Sai. A zaga bloqueia. Vai, Mbappé. Boa, moleque. Chega batendo. Recebeu nas costas da zaga. Para no goleiro. Olha só o rebote. Uh. Jogão, hein? Que jogão, hein? Que jogão, hein? Esse jogo ainda vai acontecer, né? Na vida real. Mas estou trazendo antes para o canal. E o próximo gameplay, esperar sair a final aí. Muito tenso em modo, mano. Você é louco. Olha isso. Kevin De Bruyne. Foi nada. 2x1, ó. Chorado. Ronaldinho Gaúcho ali, ó. O bruxo. Finalzinho aparece que eu estou no modo lendário, tá? Boa. Era no meio, pô. De Maria. Bom, Kim? De Maria com ela. Ó. Ah, fiz tanta besteira. Era com o lance. A de Maria. Hora de falar do primeiro tempo do Mares. E achou opinião, Caio. Gabriel Jesus. Continua com De Bruyne. O árbitro deu a vantagem. Ah, não foi nada. Já tinha... Eu sei que eu tinha marcado lá atrás. Vai, Neymar. Ah, mano. É sério. Era pra ser o golaço, hein? Pra dar um corte ali. Muita treta. Tá foda. É isso. Olha. Não, tá de brincadeira. Foi golaço, mas, ó. Agora, agora deu nervoso, velho. Quero perder não, mano. Neymar. Olha lá, tô viajando. Viajei na maionese. Distribuindo bons passes. Bom jogo. Marquinhos. Desargo na moral. Não, não viaja, doido. Vai com a bola em direção ao gol. Bola alçada. No tumulto. Nossa. O ataque era promissor, mas não deu em nada. Vai lá, marca, marca. Vou fechar aqui, ó. Brinca aí não, doido. Ô, maluco. Olha isso. Pra quem, velho? Mbappé. Neymar. Ah, Mbappé. Vamos, ajuda aí. Agora a tabelinha. Ah, pênalti. Uhul. Boa. É, ô. Sai fora. Rafinha. Entra a Rafinha. Agora tem que fazer, né? O problema é fazer, né? Isso aqui que não é legal, não. Boa, moleque. Neymar, Neymarzinho. Vai lá. 3 a 1. 2. Difícil. Tá difícil, galera. Tomar a bola aqui e fazer gol, hein? O adversário reage. Falta pouco tempo pra tentar alguma coisa aqui. Será que dá pra empatar? 80 já, ó. Pula, sai do chão. Com muita festa, virou o caldeirão. Caiu, torcida fantástica mesmo perdendo. Um golzinho só pra empatar, Vilani. A gente já tá no final do jogo. Pega. Dá essa laivada aí. Só vai no carrinho, mano, tomando a bola, velho. Vai, Mbappé. Ah, não. Que mão esse aqui tá, hein, mano? Cê é louco, hein? Sai, zica. Puta merda, mano. Nossa, cozinha a bola aqui, velho. E garantindo o resultado no fim do jogo. E o árbitro dá dois minutos mais. De Maria. Olha lá. Ah, não. Era lá pra cima, cara. Porra, velho. É isso aí. Ganhando. Do sufoco aqui, velho. E aí, próximo gameplay de Champions, a gente vai trazer na final. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Falou. Fui. Abraço. De estreia deles no grupo. Neymar em dia de Neymar. Caio Ribeiro, quero te ouvir. Ele fez uma grande partida, Vilani. Foi decisivo e ajudou demais o time a vencer com os dois gols que marcou. A expectativa sobre ele sempre é muito alta. E hoje ele não decepcionou. E aí, vamos lá.